Música Sou estrangeiro e estou Por aqui de passagem Longe estou no meu lar Sei que este mundo onde vivo Não me dá mais motivo Pra sorrir ou cantar Mas hoje meu coração Quer cantar pois em breve Voltarei pro meu lar Eu canto agora mais forte Pois nem mesmo a morte Poderá me parar Vou voltar Para onde é meu lugar Vou morar Junto a fonte do amor Eu espero esse dia chegar Quando Cristo virá me buscar Para viver Para viver Para viver Só o louvor e alegria Só a paz e a harmonia Poderão lá entrar Mas o motivo maior De querer muito em breve E viver E viver Nesse lugar Quero ver Jesus Abraçá-lo E dizer obrigado Onde é meu lugar Vou me dar e zoar Vou voltar Para onde é meu lugar Vou morar Junto a fonte do amor Eu espero esse dia chegar Eu espero esse dia chegar Quando Cristo virá me buscar Para viver Para viver Para viver Para viver Para viver Cantarei com aqueles que foram Estrangeiros como eu e você Mas viveram com fé na promessa E venceram E venceram o mundo Também Vou voltar Para onde é meu lugar Vou morar Junto a fonte do amor Eu espero esse dia chegar Quando Cristo virá me buscar Para viver Para viver Para viver Para viver Eu espero esse dia chegar Quando Cristo virá me buscar Para viver Para viver O lar Eu espero esse dia chegar Eu espero esse dia chegar Eu espero esse dia Eu espero esse dia Obrigada.